Nos próximos capítulos da novela A Gata, Edgar liga do apartamento de Mariano para Gisela, dizendo que Esmeralda saiu com o cunhado e vai deixar o anel que a moça ganhou de Paulo em um lugar visível, para que provoque a desordem que eles estão planejando. Enquanto isso, Lorena reclama que a Nora e Mariano estão demorando, mas são surpreendidos pelas risadas dos dois, que acabaram de chegar, cheios de sacolas. A mulher pergunta por que os dois demoraram tanto, e a moça explica que passaram no apartamento do cunhado para pegar os presentes das crianças. Lorena aproveita para perguntar se Esmeralda foi sozinha ao apartamento do rapaz, e ela diz que sim, pois não vê nada demais. Lorena insinua que a Nora pode ficar mal vista por ficar andando por aí com um homem solteiro. De saco cheio, ela diz que já chega de discussão e avisa que precisam preparar o almoço, pois as crianças já vão chegar da escola. Neste meio tempo, Edgar pede a Gisela que disfarce a voz e ligue para Paulo. A mulher obedece, e quem atende é Esmeralda. A vadia resolve pedir para falar com o dono da casa, e Paulo atende o telefone, querendo saber quem é. Ela se apresenta como a empregada do rapaz e quer saber o que faz com o anel que achou na sua cama. O clima pesa, e Paulo não dá uma palavra. Durante o almoço, o rapaz observa a conversa entre Esmeralda e seu irmão, lembrando do que ouviu ao telefone. Naquela noite, Paulo acompanha o irmão até seu apartamento, com a desculpa de que quer saber mais sobre a vida dele e o que anda fazendo. Mariano acha estranho o papinho de Paulo, e manda o irmão fechar a porta quando sair, pedindo que ele respeite sua privacidade. O rapaz diz que quer a privacidade dele, mas Paulo, pegando o anel que está na mesa, pergunta se Esmeralda já esteve ali antes. O rapaz conta que foi a primeira vez que a cunhada foi ao seu apartamento, e ela não passou da sala. Porém Paulo, que está com a cabeça cheia de caraminhola e é um idiota, quer saber como sua esposa deixou aquele anel ali. Enquanto isso, Esmeralda tenta entrar no quarto dos filhos, mas a porta está trancada. Ela manda Lorena abrir imediatamente a porta, mas a mulher se nega, dizendo que ela não vai levar seus netos a nenhum lugar. A moça perde a paciência e diz que a sogra está louca, e manda abrir a porta novamente. Porém ela diz que Paulinho é dela, e também não vai levar Letícia, pois sabe que isso a afetaria e gosta muito de vê-la sofrer. Dora liga para Fernando, pedindo para ele ir à casa da filha imediatamente, pois Esmeralda se cansou das ofensas da sogra, e ele precisa tentar evitar que aconteça uma desgraça. Na sala, o pau entre Esmeralda e Lorena come solto. A velha continua humilhando a moça, enquanto se lembra de tudo o que fez com a garota quando ela era criança. Em seu quarto, Paulinho, agarrado ao carrinho que ganhou da mãe, escuta a discussão e chora. Lorena joga na cara da moça que ela conseguiu conquistar seus dois filhos com a sua pobreza e por isso agora ela vai morrer. As duas se agarram a tapas e, depois de muitos empurrões, Fernando chega, apartando a briga. Lorena agora insulta silencioso, que segura a filha. Mas ela não para, e o Marquês avisa que, apesar de nunca encostar um dedo nela, pode prejudicá-la, e muito. Paulo chega correndo para ver o que está acontecendo. Lorena resolve dizer que Esmeralda está ficando com Mariano às escondidas. Agora é Letícia quem escuta sua mãe falando que Paulo nunca acredita nela, e está de saco cheio, avisando que o que existia entre eles se acabou. A garota chora sozinha num canto no quarto, chamando pelo irmão. Fernando diz que vai levar a filha e os netos dali imediatamente. Mas o pintor pede ao sogro que o deixe resolver as coisas com a sua família. Mal silencioso sai, Paulo mostra o anel que deu à moça, dizendo que o encontrou, mas ela não dá uma palavra. Enquanto isso, Mariano recebe uma ligação misteriosa e diz que estava esperando a chamada, pois não consegue deixar de pensar na pessoa que está do outro lado da linha. E na casa dos Martínez Negrete, Paulo devolve o anel à Esmeralda, pedindo que ela nunca mais tire a joia do dedo. Lorena se mete, e quer saber onde o filho encontrou o anel, e ele responde que foi no mesmo lugar em que ela o deixou. O rapaz perde a paciência, afirmando que não é bobo, e não adianta a mãe tentar manipulá-lo. Ele joga na cara da megera que mais uma vez usou Gisela e grita, Você me acha um imbecil, não é mamãe? E quer saber? Eu fui mesmo um imbecil pois estava cego, mas já chega, isto termina agora. Lorena, com cara de idiota, tenta dizer que não fez nada, mas o rapaz joga na cara da mãe que reconheceu a voz de Gisela ao telefone, mesmo ela disfarçando, dizendo onde estava o anel que deu à esposa, e ainda por cima, contando que estava no apartamento de Mariano. Esmeralda, lembrando da conversa que teve com a sogra, conta ao marido que deu o anel à Lorena, pois ela reclamou que o filho estava gastando dinheiro em bobagem, enquanto estava numa situação financeira muito ruim. A moça ainda diz que a mulher pediu a joia para apenhorar, e assim conseguir dinheiro para a família. Lorena continua dizendo que Esmeralda é uma mentirosa, e a acusa de estar tendo um caso com Mariano, mas Paulo fica indignado e avisa que no outro dia pela manhã, vai embora com a sua família daquela casa. E enquanto Fernando se desgasta de preocupação com a filha, Lorena chega a seu quarto, lembrando de uma das vezes que disse ao casal que faria de tudo para impedir que os dois ficassem juntos. Ela também se lembra das broncas em Virgínias, e dos avisos da filha sobre o amor de seu irmão por Esmeralda, inclusive do dia em que esbofeteou a garota no caminho para o casamento do rapaz. Como se não bastasse, Lorena se tortura com a recordação do dia em que descobriu que Mariano também estava apaixonado pela gata, e ainda quando desejou a morte do marido pouco antes dele falecer. Mas nada disso adianta. Se recompondo, Lorena jura que não vai deixar a moça levar Paulo dali, e jura que vai usar todas as suas artimanhas para conseguir o que quer. Alguns minutos mais tarde, Paulo vai ao quarto da mãe para ver como ela está, e encontra a megera deitada, fingindo que está dormindo. O rapaz, para variar, fica cheio de dúvidas. No dia seguinte, enquanto tomam café da manhã, Virgínia e Carlos organizam os últimos detalhes de seu plano para ir até o local onde o garoto quer ir. Ele diz que pegou o dinheiro e o endereço na internet, enquanto a garota conta que quebrou seu cofrinho, mostrando ao menino o quanto conseguiu. Os dois resolvem sair antes que Garibaldo volte do banho. Alguns minutos depois, Garibaldo dá falta das crianças e começa a procurar, enquanto os dois estão num táxi, indo para o antigo lixão. Tony e Rey chegam e também ficam preocupados. Garibaldo acha que Inês levou o filho, mas Tony avisa que Virgínia também não está em casa. Edgar vai ver Lorena e diz que ela realmente é uma boa atriz. Mas a mulher não acorda e o psiquiatra fica preocupado. Indignado, ele diz que a mulher não precisa fazer showzinho para ele. Mas, alguns minutos depois, o médico manda os irmãos Martínez Negrete procurarem por outro especialista, pois não quer ser parte de um crime. Ele diz que todos sabem que ela está mal do coração e Paulo diz que logo ela vai ficar em paz, pois vai embora daquela casa com a família. Edgar alega que isso vai matá-la, pois ela não vai conseguir sobreviver sem Paulinho. Eles acabam discutindo e o médico revela que Lorena está assim porque sente que Esmeralda roubou seu filho e agora quer roubar seus netos e é por isso que ela odeia tanto a Nora. Edgar pergunta a Paulo quem ele escolheria e o rapaz responde que sua esposa sempre vai estar em primeiro lugar. Neste meio tempo, Carlos e Virgínia chegam ao antigo lixão. Enquanto o garoto vai pegar o troco do táxi, a menina, que é cega, resolve atravessar a rua e quase é atropelada por um carro. Mas Carlos a empurra e acaba caindo na frente do carro. Inês chega e descobre que umas crianças foram atropeladas na frente da escola. E enquanto Paulo e Mariano chamam outro médico para ver a mãe e descobrem que Lorena não tem mais vontade de viver no antigo lixão, Carlos diz a Virgínia que está bem. O pessoal que viu tudo quer avisar a diretora da escola, mas eles contam que estão ali para ver a mendiga que fica pedindo esmola na frente dos prédios. Inês chega e reconhece o menino como filho de Garibaldo. Ela pergunta pela mãe do garoto, mas Virgínia conta que nem ela, nem o amiguinho tem mãe. Inês se dá conta de que aquele menino poderia ser seu filho. Paulo chega em casa e conta que a mãe está realmente mal, mas não sabe o que fazer. Neste meio tempo, Inês encontra com a avó e aperta a velha para contar a verdade. Ela diz que não tem nada para dizer e tenta ir embora, mas Garibaldo e Tony chegam bem na hora. Furioso, ele quer saber se foi a ex-namorada quem levou o filho dele àquele local. Do outro lado da cidade, Chácharas, que está brincando com as crianças, acaba descobrindo que Carlos sabe que a mendiga também é neta de sua avó. Na mansão dos Martines Negrete, Esmeralda conta a Mariano que ela e a sogra já saíram no tapa e ela não pode mais continuar ali. Garibaldo chega em casa apavorado, acompanhado por Tony, Inês e Rita. O garoto conta o que aconteceu e ele acaba culpando a ex-namorada por tudo o que aconteceu. Garibaldo pega as crianças para levar ao médico. Inês implora para o rapaz dizer quem é a mãe de Carlos, mas ele resolve se despedir da mendiga, dizendo que gostou muito de Revela e a abraça com carinho. Inês chora, lembrando que as crianças comentaram que não tinham mãe, e Rita percebe a tristeza nos olhos da neta. Enquanto isso, no consultório médico, Garibaldo fica sabendo que o filho não sofreu nada no acidente, mas tem leucemia.